Ainda sinto ser Perfuma em mim Já tentei te esquecer Carrego você aonde eu possa ir Já pedi aos céus E me banhei no mar Será que existe alguém Que possa me ajudar? Quando você se envolvia em mim O vento frio Não entrava aqui Sem você a noite vai perdendo a cor E o meu canto já não tem O seu vigor Tem a pena de mim Eu não aguento mais sofrer assim Tem a pena de mim Eu não aguento mais sofrer assim Mais uma vez Ainda sinto seu perfume em mim Já tentei te esquecer Carrego você aonde eu possa ir Já pedi aos céus E me banhei no mar Será que existe alguém Que possa me ajudar Que possa me ajudar Tem a pena de mim Eu não aguento mais sofrer assim Tem a pena de mim Tem a pena de mim Eu não aguento mais sofrer assim E até a pena de mim Tem a pena de mim Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto